O que é o discurso exclusivo? A gente, ao mesmo tempo que tem um discurso de competitividade, a gente também tem um discurso de respeito diferente. E aí acho que é preciso qualificar, ou pelo menos conceituar, a partir da nossa perspectiva, qual foi o entendimento e a leitura que nós fazemos de diferença. E aqui, então, dois conceitos vão aparecer, ou pelo menos dois entendimentos desse conceito. Uma é a diferença subjetiva e uma é a diferença substantiva. A diferença subjetiva, eu diria que ela está muito mais no plano idealista, aquela que aparece muito no discurso das políticas, principalmente no discurso dos políticos, principalmente em época de eleições, é muito comum. Ah, educação para todos, escola para todos. E aí fica um tanto quanto subjetivo ou abstrato esse conceito. Generaliza, mas não se especifica quem. Não se dá efetivamente o perfil dessas pessoas, ou melhor, não diz efetivamente quem são essas pessoas, aonde elas estão, como que elas vão obter, e principalmente, como que elas vão conseguir obter, por meio das políticas, a concretização, então, dos seus direitos. E aí, nesse sentido, é o que eu tenho trabalhado mais com a perspectiva, então, da diferença substantiva, que essa sim, no nosso entendimento, ela parte do pressuposto de que as diferenças não é algo abstrato, é algo produzido histórico, socialmente. Então, há mecanismos de produção da diferença. É possível você identificar socialmente quem são, então, os excluídos. É possível você identificar quem são aqueles que, historicamente, não têm tido acesso à educação, à saúde, e também, nesse sentido, identificar por que, historicamente, tem sido assim. E no sentido político, institucional, como enfrentar essas questões. Então, a minha defesa aqui, e o que eu venho tentar sensibilizá-los, é para a gente trabalhar nesse sentido, da diferença substantiva, para que, de fato, a gente consiga, por exemplo, que pessoas, particularmente, aquelas com deficiência, com deficiência, que, historicamente, estiveram fora da universidade, fora da educação superior, possam ingressar a universidade e, dentro da universidade, ter acesso, e a garantia, né, da permanência e do seu sucesso acadêmico. A polarização do ensino de ciências, a universalização do acesso ao bem gerado pela ciência e a difusão de tecnologias para a melhoria das condições de vida da população. Nesse eixo 4, ele tem 4 ações. E aí eu destaco também a ação número 4, que diz ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. Esse eixo, então, ele estabelece como linha, porque ele estabelece duas linhas prioritárias. Uma relativa com popularização de ciência, tecnologia e inovação, a melhoria do ensino, e uma outra de tecnologia para o desenvolvimento social, que é a, em termos 21, do plano. E, particularmente, nesse eixo, está a questão das tecnologias sociais e as tecnologias assistivas e sustentáveis. Então, é aqui que hoje, né, quem está na universidade e que, de algum modo, consegue visualizar no plano da política, o linha de financiamento para as suas ações, seria nesse eixo. E aí, como que essa dinâmica tem que ser dada no âmbito da UFG? A gente vem tentando trabalhar isso por meio de uma parceria entre o grupo de acessibilidade, então, e o grupo de tecnologia assistiva. Isso envolve, inicialmente, uma reestruturação da própria gestão do grupo de acessibilidade, que a gente tem chamado, então, de implantação e implementação do sistema integrado de duplo de acessibilidade da UFG. Para quem não conhece a UFG, a UFG além, é aqui de dois campos, na cidade de Goiânia, possui campos também do interior do estado. Então, possui dois campos na cidade de Ataí, um campo na cidade de Catalão, e um campo na cidade de Goiânia. E aí, a nossa ação é que o núcleo de acessibilidade, além do núcleo da regional Goiânia, que é o estado público que a gente tem chamado de regional, ele também tem núcleos de acessibilidade nas regionais. Outra coisa relativa a esse sistema, a ideia é que ele possa incorporar, não só essas coordenações, mas também os diferentes órgãos da universidade, que, de algum modo, estabelecem, aí, relações importantes para a acessibilidade de clínica, informacional e confissional. como, por exemplo, a nossa relação com o Centro de Gestão do Espaço Físico, que é responsável pelas obras da universidade. Então, dentro desse sistema, ter uma relação com o CIDF, no sentido de tornar os nossos espaços acessíveis, uma relação com o Centro de Computação, o CERCOM, para que as pessoas com deficiência possam ter acesso às páginas da universidade, informar um fórum, né, que isso esteja disponibilizado, então, as páginas acessíveis. E outras coisas que acabam envolvendo dois espaços, né, dois focos de definição da política e implementação da política, que é o segundo INEI, que é a implantação e implementação, então, da política institucional de acessibilidade da universidade. E o mais específico, né, é a nossa parceria com o Tecnologias Assistido, aonde a gente vem trabalhando junto, inclusive já fomos contemplados, né, em uma chamada pública do Ministério de Ciência e Tecnologia de Inovação, para poder, então, implantar em cima do Tecnologias Assistido, assim que o prédio da mídia lá estiver pronto. Aqui, gente, o governo federal, dentro, então, da Secretaria de Tecnologia Social, vem trabalhando, é o Centro Nacional de Referência a Tecnologias Assistido, então, tem um portal, tem um portal Nacional de Tecnologias Assistido, e lá eles já mapeiam quais são os núcleos que fazem parte desse centro. E um desses núcleos, ali, ficou, estava muito visível, mas seria o do INEI 14, ali, que seria o núcleo, então, da UFG. O Centro Nacional de Tecnologias Assistidas, então, que tem como objetivo, é articular uma rede nacional, de caráter cooperativo em tecnologias assistidas, e como substanciar, no âmbito da ciência e tecnologia, a implantação do plano Viver Sem Limite. Ele foi criado em fevereiro de 2012, e é uma ação da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Influção Social. E hoje, a UFG faz parte desse centro. Bom, então, quais têm sido os nossos vetores? A prova de dinâmica histórico-social, sintetizada na demanda recente dos alunos com necessidades especiais na UFG. A UFG, menos de 4, 5 anos, passou de 4 alunos, né, com necessidades especiais para a gente com deficiência, né, para aproximadamente 100, esse número varia um pouco, né, um pouco mais, um pouco menos. Nós temos funcionários, né, que são pessoas com deficiência, temos professores, então, nós temos um professor com deficiência visual, né, regional, que já está aí. Nós temos uma professora do Sul, estudando o curso de Letras Libras, né, e a leitura que a gente vem fazendo, é que o grupo é um parceiro, o sentido de financiar algumas ações de informação do Vídeo Lab, as pessoas do Vídeo Lab, apartamento daquelas, se envolvem com questões relativas a tecnologias assistidas. é ações de pesquisa, né, a gente já tem lá o grupo do Cleomar realizando pesquisas na área, desenvolvendo, né, algumas coisas na área, e também a questão do atendimento, né. Até recentemente, a gente tem um aluno com a visão subnormal no curso de filosofia, estava com dificuldade para acompanhar a lousa, né, que é a anotação do professor na lousa, e aí a gente já encaminhou o Cleomar para a gente desativizar, né, aí nesse caso, talvez nem tanto de criação, mas de pelo menos uso daquilo que já existe, disponibilizar para o aluno uma lousa digital, né, em conexão em tempo real com o computador, para que o computador já possa fazer a criação que for necessária e acompanhar da melhor forma. Bom, o que eu tinha previsto era isso, gostaria de agradecer, né, e na sequência, estarei à disposição com vocês para o estacionamento. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.